Os preparativos para as festividades começaram no dia 11 de setembro com a novena santa. Neste domingo, três missas foram celebradas com a presença de muitos fiéis. A gente tem que ser resiliente, não pode deixar de celebrar, a igreja precisa disso, a igreja de Cristo precisa disso, Santa Cândida precisa disso também. E dentro de todas as normas, todos os protocolos, a festa está sendo um sucesso. Essas pessoas estão comparecendo, os paroquianos estão vindo, as pessoas estão conhecendo Santa Cândida, quem ela é, a festa dela está sendo muito boa, por sinal, com todas as adaptações, mas está sendo muito boa. Poucos dias após assumirem a paróquia, a pandemia pegou todos de surpresa e os padres tiveram que adiar seus planos. Eu tinha vários sonhos, mas Deus tinha os deles. Isso que eu falei na missa hoje de manhã. Eu tinha os meus sonhos de fazer uma grande festa, seria a nossa grande primeira festa de Santa Cândida, só que por causa da pandemia, por causa de todas essas coisas, nós não conseguimos fazer. Como quereríamos, mas aconteceu tudo da maneira como Deus quis. Os grandes desafios foi de não poder acolher as pessoas como nós gostaríamos. A coisa mais quente como brasileiro gosta, de estarmos próximos uns dos outros, de nos cumprimentarmos, de eu ir como paroco até os paroquianos. Então o grande desafio primeiro foi essa, dessa distância que nós tivemos uns com os outros e que precisamos ter ainda. A gente queria mais, mas atendeu aquilo que nós queríamos, né? Foi uma festa bem simples, bem modesta, mas bem bonita, bem profunda. Foi muito bem celebrada essa festa. E eu estou muito feliz por isso. O compadre Anderson também está muito feliz por isso. Atengiu sim a nossa expectativa. A devoção e a participação dos fiéis parece mostrar que, mais uma vez, a Igreja de Cristo é viva e sai mais fortalecida em tempos difíceis, como este de pandemia. Mas tivemos uma grande graça. Tivemos três missas no dia de hoje e essas três missas manifestaram para todo mundo a força intercessora de Santa Cândida. Tocaram meu coração 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 Amém.